Hospitais filantrópicos anunciam paralisação das atividades em protesto contra a situação financeira do setor. Diminui número de imóveis novos lançados na capital gaúcha este ano. Saiba os efeitos na saúde provocados pelo consumo de gordura trans. Projeto leva música a internos da unidade pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Hospitais filantrópicos de todo o país realizam paralisação nesta quinta-feira. O objetivo é chamar a atenção para as dificuldades financeiras enfrentadas pelas instituições. No país, são mais de 2 mil hospitais filantrópicos que, segundo a Confederação das Instituições, acumulam uma dívida de 15 bilhões de reais. No estado, as 259 entidades do gênero devem 1 bilhão e 200 milhões de reais. Conforme o setor, o endividamento é consequência do repasse insuficiente de recursos que o governo federal destina aos hospitais filantrópicos para atender pacientes do Sistema Único de Saúde. Aqui no Rio Grande do Sul, dos 23 mil leitos disponíveis para o atendimento pelo SUS, pelo menos 17 mil estão nessas casas de saúde. Essa paralisação amanhã, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela faz parte de um movimento nacional e o objetivo é alertar o poder público para a grande dificuldade que as instituições hospitalares filantrópicas do país vêm passando em função do subfinanciamento. Por lei, os hospitais filantrópicos têm isenções fiscais se tiverem pelo menos 60% dos seus serviços prestados aos usuários do SUS. O Complexo Hospitalar da Santa Casa, em Porto Alegre, há muito ultrapassou esse índice, o que, segundo a instituição, tornou o endividamento incontrolável. Nós tivemos, no ano passado, um déficit operacional com o SUS de 112 milhões de reais. A saída, no nosso entendimento, é que a União entenda que há necessidade de um maior aporte de recursos para o atendimento paciente SUS. No Complexo da Santa Casa, cerca de 250 consultas médicas que ocorreriam nesta quinta-feira foram reagendadas. Em todo o estado, de acordo com a Federação Gaúcha dos Hospitais Filantrópicos, apenas esse tipo de atendimento será afetado pela paralisação. A população, ela vai ser atendida normalmente aqueles com os quais nós não tivemos condição de fazer contato. Todas as agendas pré-estabelecidas de atendimentos eletivos no dia de amanhã foram contatados pessoalmente cada um dos pacientes agendados. Aqueles que nós não conseguimos contatar e que, porventura, vierem a buscar esse atendimento, ele será feito de forma normal, em função de que o objetivo é alertar o poder público e, de forma alguma, trazer qualquer problema à população. A Polícia Federal apreendeu hoje 160 mil reais em notas falsas em um apartamento no centro de Porto Alegre. Os agentes cumpriram o mandado de prisão contra um condenado por falsificação de moeda. A ação foi na noite desta terça-feira. O homem foi indiciado em duas operações da Polícia Federal de Caxias do Sul, que desarticularam uma quadrilha especializada neste tipo de crime em 2012. Foram recolhidos também computadores e as matrizes usadas para fabricar o dinheiro falso. A Petrobras confirmou a perfuração de um poço de extração de petróleo na Bacia de Pelotas, que atende toda a costa do Rio Grande do Sul. A estatal garantiu o cumprimento do compromisso assumido no contrato de concessão firmado com a Agência Nacional do Petróleo. As obras do novo poço devem começar já no ano que vem, assim que o Ibama emitir a licença ambiental. E espalhadas pela região metropolitana, apenas metade das câmeras de monitoramento está enviando as imagens para o Centro Integrado de Comando e Controle. Para resolver a questão, a Secretaria de Segurança Pública acelerou a conclusão de convênios para ampliar o número desses equipamentos em Porto Alegre. São cerca de 2 mil câmeras espalhadas em vários pontos da capital e da região metropolitana. As imagens captadas são enviadas diretamente para alguma das 56 telas disponíveis na sala principal do Centro Integrado. A supervisão do vídeo monitoramento é feita pela Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e SUSEP. Além das câmeras da Secretaria da Segurança, aqui também é possível monitorar o que foi filmado pelas câmeras da EPTC e imagens externas feitas por estabelecimentos privados. E são as parcerias com estas empresas que estão sendo negociadas pelo governo do Estado. 11 convênios já foram concluídos e 7 estão em andamento. Mesmo com a redução temporária, hoje são 700 câmeras funcionando. Em relação a antes da Copa do Mundo e em relação a agora, nós temos um aumento de mais de 700% do número de câmeras aqui no departamento. Então é um aumento extremamente expressivo e que vai ser integralizado na medida em que esses acordos de cooperação técnica ingressem e a parte técnica consiga viabilizar a remessa da imagem para cá. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou o horário do julgamento do recurso do Grêmio. A audiência está marcada para esta sexta-feira no Rio de Janeiro, às 10 da manhã. O Clube Gaúcho quer reverter a decisão da corte que excluiu a equipe da Copa do Brasil por causa das injúrias raciais de alguns torcedores contra o goleiro Aranha do Santos em partida válida pelas oitavas de final da competição. E no próximo bloco você vai conferir o assunto que mexe com a vida de todo mundo. Saiba o que é a gordura trans e quais os seus efeitos na saúde humana. O consumo de gordura trans no Brasil está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, uma situação que preocupa especialistas e muitas vezes é ignorada por consumidores. Não. É gordura de gado? Não, não sei. Segundo o levantamento recente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essa gordura está presente principalmente nos biscoitos doces que você consome, mesmo que não apareça no rótulo. Isto porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permite uma margem de erro de 0,2 gramas nas informações nutricionais. Assim, aquela embalagem que diz não conter gordura trans pode apresentar percentual da substância que afeta diretamente o colesterol. É um tipo de gordura vegetal que ela foi modificada pela indústria para proporcionar uma gordura mais sólida e dar uma maior durabilidade para os produtos. O problema é que essa gordura trans, a gente tem uma recomendação diária que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde de 1% diário, isso quer dizer 2 gramas, é uma gordura que vai agir semelhante à gordura saturada, aumentando o nosso colesterol total e o colesterol LDL, que a gente chama normalmente de ruim, mas ele é importante. Só que, além de tudo, ela vai diminuir o nosso colesterol bom. A gordura trans se apresenta de duas formas. Uma aparece naturalmente em alimentos como o leite e a carne e não traz malefícios. Já a industrializada é considerada pelos especialistas uma das vilãs à saúde. Porém, a falta de conhecimento sobre o assunto faz a população não conferir a presença dessa substância no rótulo dos produtos. Não sabia. Além de não ser do bicho 8 doce, mas não sabia. Desde 2004, a Organização Mundial da Saúde defende que a gordura trans industrializada seja eliminada da alimentação. A gente, um tempo atrás, já viu alguns estudos comparando o teor de gordura trans, de gordura saturada e o preço dos tais produtos como biscoitos rechados. Os biscoitos rechados com maior quantidade de gordura trans são os que acabam sendo um pouco mais barato. O que preocupa, porque algumas pessoas tendem a consumir um produto principalmente pelo valor dele. E aí a gente está consumindo uma gordura que faz mal para a nossa saúde em grande quantidade. E o Prêmio Jovem Cientista de 2014 tem como tema segurança alimentar e nutricional. Uma equipe organizadora está visitando até esta sexta-feira instituições de ensino da capital para detalhar a edição deste ano. As inscrições seguem até o dia 29 de dezembro. Os detalhes da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista foram apresentados aos alunos e professores do Colégio Militar nesta quarta-feira. A iniciativa pretende destacar pesquisas relacionadas ao tema segurança alimentar e nutricional. O assunto tem merecido destaque na agenda de diversos países, incluindo o Brasil, um grande produtor de alimentos. A segurança alimentar e nutricional trata da alimentação do ser humano, do princípio ao fim. Desde a produção, passando pelo processamento, passando pela distribuição, pela preparação e pelas consequências da alimentação que a gente tem. A segurança alimentar e nutricional trata do acesso ao alimento em quantidades suficientes, em qualidade suficiente para toda a população. Isso é um direito garantido pela Declaração de Direitos Humanos da ONU. Os estudantes do ensino médio poderão contar ainda com web-aulas sobre segurança alimentar, que ajudam nos primeiros passos da pesquisa. Esta jovem de 17 anos reconhece a importância do tema e está motivada a participar. Hoje em dia as pessoas estão adquirindo hábitos mais saudáveis alimentares, estão recorrendo mais ao esporte também para se sentir saudável. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com saúde, a minha família principalmente. E é bem complicado esses problemas de, por exemplo, adulteração do leite, que esse ano a gente pôde presenciar. São problemas que a gente tem que abordar para poder realmente ter uma vida saudável e continuar nessa linha. De que jeito tu vai te inscrever nesse prêmio, né? Com certeza! Estudantes de ensino superior também podem se inscrever. Rodrigo, doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, ficou em terceiro lugar na edição anterior com o trabalho sobre Hidrologia da Bacia Amazônica. Ele acha a iniciativa uma excelente oportunidade de aprendizado e reconhecimento para os jovens estudantes. Eu diria para trabalharem com bastante esforço e dedicação, mas principalmente com bastante prazer, né? Verem essa atividade como uma brincadeira, uma diversão que no fim pode dar grandes frutos. O regulamento e outras informações sobre o Prêmio Jovem Cientista estão no site www.jovencientista.cnpq.br. E o Programa de Trabalho Educativo da Secretaria de Educação de Porto Alegre oferece atividades de qualificação profissional para estudantes com deficiência. A intenção é promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Alisson tem 15 anos e já sabe o que quer para o futuro. Ser alguém na vida, eu penso em ser um advogado e ajudar as pessoas. Há dois meses ele participa do Programa de Trabalho Educativo que prepara os alunos para a vida profissional. As atividades incluem cursos e estágios no turno inverso ao da escola. Assim como o Alisson, outros tantos estudantes com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento precisam de estímulo para pensar na vida além do ambiente escolar. A experiência de estar inserido no mercado de trabalho pode ser transformadora para estes alunos. Eu acho principalmente essa questão do sonho do futuro, né? Eles poderem pensar numa vida a longo prazo e não mais aquela vida que se encerrava com o tempo da escola. Olha, terminou a escola, acabou, né? Então, para muitos desses alunos, é, terminou a escola, eu vou continuar estudando em um outro lugar, fazendo cursos de aprendizagem, vou para o mercado de trabalho, vou procurar outras formações. E aqueles que têm condições, né? Criarem as suas famílias e daí seguirem a sua vida. Eu acho que essa mudança de postura é a mais importante. O programa é oferecido para alunos que estão concluindo o ensino fundamental em escolas regulares e especiais de Porto Alegre. Os estudantes são encaminhados a estágios nas secretarias municipais da cidade ou na iniciativa privada. Eles fazem estágios, a gente fala, trabalha autonomia, independização, né? Coisas assim que, pela idade deles, que são alunos de terceiro ciclo, com mais de 15 anos, né? Já não tem aquele interesse de ficar tanto na sala de aula e precisam de uma autonomia, né? Que nem sempre a família consegue auxiliar neste momento. Então, é uma forma também, a nossa preocupação deles praticarem a cidadania, né? Porque, através do trabalho, eles conseguem se sentir vivendo, participando da sociedade. Guilherme está prestes a terminar o ensino fundamental e já trabalha na Secretaria de Educação de Porto Alegre. O aprendizado e a oportunidade de trabalho deram a ele outra expectativa. Segui minha vida, estudando e trabalhando. Eu acho que isso aí é mais importante para mim. Mais de 7 milhões e 700 mil eleitores brasileiros participaram do plebiscito popular pela constituinte do sistema político. Os dados foram divulgados nesta tarde pelo comitê organizador. Ao todo, foram registrados 7 milhões e 754 mil votos em mais de 6 milhões de urnas físicas e na internet. 97% dos eleitores foram favoráveis à realização de uma constituinte para fazer a reforma do sistema político no país. No Rio Grande do Sul, foram apurados mais de 112 mil votos em cerca de 720 urnas, localizadas em 132 municípios. A maioria dos eleitores gaúchos também optou pelo sim. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Música nos Hospitais, que chegou à Santa Casa de Porto Alegre. A orquestra apresenta composições brasileiras a pacientes da unidade pediátrica da instituição. Na zona norte da capital, uma associação comunitária quer dar trabalho e autonomia para moradoras da Vila Farrapos. Com reciclagem de materiais e realização de oficinas, 18 mulheres têm agora uma nova perspectiva de vida. Daniele precisa do dinheiro que ganha como recicladora de lixo para sustentar dois filhos, o que era muito difícil conseguir enquanto trabalhava para o dono de um galpão de reciclagem. A gente tinha que explorar por patrões, assim, né? Que a gente queria ter o nosso próprio negócio. A gente via muita gente explorada, que não ganhava o que a gente queria. Há um ano, ela se juntou a outras mulheres que passaram a trabalhar por conta própria neste galpão. Aqui, a renda aumentou de 70 para 300 reais por semana, mesmo com péssimas condições de trabalho. Dia de chuva larga, vai até o joelho. É barro para mais de metro. Não tem como entrar, é chinelo de bota. Se tu entrar assim, olha, tu vê terra rata, assim, direto. Por causa do alagamento que dá. Mas, apesar dessas condições, esse era o lugar que elas tinham para trabalhar. Um galpão que foi emprestado por apenas três meses. Quando esse prazo terminou, começou a Batalha das Anitas por um lugar melhor para trabalhar. Parte da batalha foi vencida a inauguração deste centro de reciclagem. Um lugar que era usado por usuários de crack, foi cedido pelo governo do estado. E agora vai servir de referência para outros grupos de mulheres que trabalham com a reciclagem de lixo. 90% das pessoas que estão trabalhando nos lixões são mulheres. Essa questão das mulheres trabalhando com reciclagem, existe um costume, né, de ser os homens que comandam esses espaços e as mulheres ficam com o serviço mais pesado ali, né, do mesmo da reciclagem, de catar o lixo, enfim. E que esse foi um dos motivos que nós também nos motivamos, né, ou seja, que as mulheres não só estejam organizando esse espaço, mas se estejam liderando esse espaço. Mas, como em toda batalha, há adversários. Vizinhos do local organizaram um abaixo-assinado contra a instalação do galpão. O que nós não concordamos é colocar um centro de reciclagem no meio do bairro residencial, ao lado de um posto de distribuição de gás, ao lado de um posto de saúde, tá, bem no meio das casas. A presidente da associação garante que o galpão não vai trabalhar com sobras de alimentos, apenas com lixo seco, e informa que o local vai ter mais de uma utilidade. Não vai ser só a reciclagem, vai ter bastante projeto para todas as pessoas, né, da comunidade, né, tanto para crianças como para idosos, né, vai ter danças, aula de corte e costura, artesanatos, vai ter biblioteca, vai ter muitas coisas aqui. O pessoal vai gostar, né, que eles estão achando que vai ser só uma reciclagem, mas não vai ser só uma reciclagem. Para as Anitas, o galpão é a chance de trabalhar por conta própria e de gerar renda a partir do lixo. Mesmo sem saber, elas já são guerreiras. Por que Anitas? Olha, uma boa pergunta, uma amiga nossa que só falou assim, Anitas, não sei até agora. Tu conhece a história da Anita Garibaldi? Não, não conheço. É a batalha, a batalha que a gente diz é a batalha das Anitas. Nós estamos aqui batalhando pelo lugar nosso. A Anita foi uma batalhadora junto com o Garibaldi. Isso, é uma batalha. A gente está aqui para batalhar o nosso próprio lugar. E o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul lançou hoje nova orientação para a fiscalização dos gestores municipais sobre as políticas públicas para as mulheres. O trabalho visa o resgate da valorização da dignidade e o combate à violência de gênero. A parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres vai intensificar a fiscalização do cumprimento da lei da Maria da Penha nos municípios gaúchos. Muito se deve ao que nós estamos fazendo aqui hoje, essa conquista, e agradecer muito carinhosamente ao conselheiro Biola. Portanto, nós teremos mais um tema para conhecer, nos aprofundarmos dele e começarmos a trabalhar. Durante a madrugada desta quarta-feira, uma frente fria trouxe chuva com temporais isolados nas regiões oeste e noroeste do Estado. Em 3 de maio, a instabilidade que teve queda de granizo proporcionou belas imagens. As descargas elétricas foram registradas no momento da virada do tempo pelo fotógrafo Ricardo Borchel. No decorrer do dia, o tempo firmou na metade sul e a temperatura alcançou os 24 graus em Porto Alegre. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Estado. A quinta-feira terá grande variação de nebulosidade em todo o Estado. Aqui na divisa com Santa Catarina, as nuvens são mais carregadas e devem trazer chuva até o fim do dia na região. Os pontos mais quentes serão registrados nessa área entre missões e campanha, com máxima que varia entre 27 e 28 graus. A região metropolitana terá predomínio de sol, mas com chance de curtos momentos de chuva ao entardecer. Faz 26 graus em Porto Alegre. Dia parcialmente nublado no litoral sul, a mínima é de 12 em Pelotas. O noroeste gaúcho registra tempo nublado, com pancadas a qualquer hora. Os termômetros marcam 24 em Ijuí. Céu claro amanhã no centro do Estado. Em Santa Maria, faz 13 graus pela manhã. Na fronteira oeste, o tempo é seco durante todos os períodos. A máxima é de 28 em Itaqui. Depois de percorrer diversas cidades do país, o projeto Música nos Hospitais chega à Santa Casa de Porto Alegre. Desde 2004, a iniciativa já contabiliza 146 apresentações e cerca de 40 mil espectadores, entre médicos, pacientes, colaboradores e visitantes das instituições de saúde. A música pode trazer alegria e conforto aos hospitais. É com esta concepção que a Orquestra Limear realiza, há 11 anos, apresentações em instituições públicas de saúde. No repertório, composições eruditas e populares. Para o maestro e médico Samir Rami, o importante é levar a leveza da arte a quem precisa. A primeira ideia é fazer parte de um projeto de constante humanização dos hospitais. E segundo, que os músicos fazem a apresentação aqui no saguão e antes ou depois, eles também se dividem em grupos para tocar nos lugares onde os pacientes não puderam acompanhar. Então eles vão para os andares e tocam. Dois deles hoje fizeram um trabalho na unidade intensiva de maneira bem emocionante também. Ou seja, a música por si é uma linguagem que ajuda muito. Com o tema Raízes do Brasil, a orquestra apresentou nesta edição a diversidade musical do país. Vila Lobos ganhou destaque. Este ano, a orquestra já passou por cidades do Ceará e São Paulo até chegar ao Rio Grande do Sul. Aqui na Santa Casa, o concerto representou um dia diferente na rotina dos pequenos pacientes. Lá no quarto, a gente fica trancado e aí a gente vem um pouco aqui para baixo e fica se divertindo, né? Até eu quero aprender a tocar isso daí, o violino. Eu acho que é bom que dá alegria para eles, se nem hoje foram todo mundo, foram tocar lá no andar, as crianças todas saíram do quarto, foram para a porta ver. Eu acho que era bom de vez em quando vir um... Porque a música é uma alegria, né? Que dá, eu adorei. A música pode servir de estímulo na recuperação dos pacientes. Eu acho que a música é a linguagem da alma. Quando a gente prepara um programa que é específico para o mesmo hospitalar, que tem que ser um ambiente de esperança, a gente consegue fazer com que aquele momento, apesar de a gente não ser uma orquestra terapêutica, fazer com que aquele momento seja profundamente terapêutico. Então, eu acho que essa é a função de trazer música para dentro do ambiente hospitalar. Maria Eduarda já recebeu alta e veio ao hospital apenas para fazer exames. Ela se emocionou com a apresentação. Até me deu vontade de chorar, mas só que eu não consegui. Daí eu e mamãe ia chorar quase. E o Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.